O nosso maior desafio profissional é sempre manter a qualidade, a variedade e o respeito ao cliente. Na minha área é muito fácil você ser tentado a baixar qualidade para poder ter às vezes um preço mais competitivo. Eu considero como qualidade você trabalhar sempre pensando que você é o cliente, trazer para o seu cliente aquilo que você gostaria que oferecessem a você caso você estivesse contratando o serviço. Eu costumo dizer, eu trabalho com comida e eu costumo dizer que duas coisas você não trabalha por dinheiro, comida e criança, você tem que gostar. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu não faria nada do que eu fiz nesses 20 anos se eu não tivesse duas pessoas comigo, que é a minha cozinheira-chefe, a dona Celina Ferreira e o meu braço direito, esquerdo, minhas perninhas, que é a Annalise babosa. Todo mundo que conhece a AB Catering sabe do que eu estou falando, nós somos uma equipe, nós somos o próprio três em um, sem elas eu não teria feito nada, o nosso sucesso é mais do que dividido, e claro aos nossos clientes, que são sempre tão fiéis. Boa noite. É difícil estar aqui em primeiro lugar, viu gente? Eu queria fazer só duas coleções que eu achei que estão erradas. primeiro, o Carlos disse que o primeiro aplauso não era para ele, eu acho que sim, eu acho que ele merece um grande saldo. é o primeiro baiano que não gosta de rede, que eu conheço, que trabalha muito duro. A segunda correção... Ah, desculpa, não sei. Não, não, não. Eu tenho aconselhado esses paulistas a não fazer esse tipo de brinca dele. Você sabe a quantidade de baiano que tem aqui hoje? Não, nenhum de vocês gosta de rede. A segunda correção é que ele disse que a Maria é champion, champion disso, champion daquele, e ele esqueceu de falar, é champion de se perder no trânsito. Vocês saibam que ela não sabe andar em Weston, ok? Depois de 20 anos morando lá. Gente, é só para descontrair um pouquinho, eu quero agradecer muitíssimo a esse prêmio, e dizer que a NK Trim trabalha há 20 anos, e realmente isso que eu falei no vídeo é o que eu penso. Eu trabalho para o meu cliente, e para o meu cliente ser eterno, porque o meu respeito é com o meu cliente. Então, eu acho que a gente provou isso ao longo desses anos todos. Eu fico muito feliz de ver aqui reunido tantos clientes, clientes e amigos. Enfim, é o nosso, e sinto muito que meu braço direito e meu braço esquerdo não puderam comparecer hoje, mas elas estão aqui com a gente. E que tudo foi feito, e que sempre vai ser feito, com o intuito de fazer o melhor e de fazer com respeito. Obrigada. Debra, conta para a gente, como é que você se sente recebendo esse mimo, esse prêmio aqui hoje? Ah, é muito gostoso, né? Quem não gosta de um mimo, né, Tati? Eu acho que eu me sinto recompensada por tantos anos de trabalho, tantos desafios, tantas dificuldades. Eu acho que eu me sinto recompensada, feliz. Qual que é a importância de um reconhecimento desse para um empresário brasileiro aqui nos Estados Unidos? Ah, eu acho que na medida em que você recebe um prêmio desse, é a certeza de que você está no caminho certo, de que você andou um bom caminho. Porque são tantos empresários, né? Então, assim, na minha área mesmo, há tanta gente. Então, eu acho que é a certeza de que eu andei no caminho certo. Música 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 Música